oi pessoal freio limpo né tampa limpa tampinha da o resortar da embreagem e aqui a peneirinha também limpinha né reservatório limpo ficou uma sujeirinha ainda vou ver se passa o paninho aqui para tirar né deixei evaporando aqui dentro tá pessoal tá limpinho e limpinho sem tirar do lugar tá pessoal porque se a gente quebra um reservatório daquele ali o da embreagem de repente até tem o a gente trocou do meu irmão meu irmão guardou a o cilindro do do freio e ele vem com o reservatório imagina quebrar um cilindrinho daquele ali é complicado pessoal olha a sujeira disso que foi o restinho que eu tirei lá a última tocada que eu tirei vocês olha a sujeira que tava esse troço aí né então tudo limpo como é que eu fiz a limpeza usei eu usei descarbonizante tá pessoal para descarbonizar ali dentro tirar aquela sei lá cria um bagulho ali muito muito sinistro tá e depois lava com álcool tá pessoal passa o álcool dentro que o álcool evapora o descarbonizante já evapora rápido né e o e o álcool aqui evapora e tira a umidade mas o álcool é para tirar aquela umidade que tem dentro dos dos cilindros para ficar sem nada de umidade aqui foi seco no sol né então tá aí pessoal e esse é o processo que eu fiz aí é o jeito que tem para fazer não tem outra coisa tá ficou bem limpinho por dentro né ficou ficou top mesmo tá tá valendo aqui o no frasco aqui da tirreno tá pessoal não vou conseguir mostrar para vocês né mas eles aconselham aqui a trocar de 12 em 12 meses né uma vez por ano né tá então pelo menos fazer uma revisão no carro uma vez por ano né e a gente vê como é que tá o nível de umidade se tá dentro eu já tenho carro rodando com esse com esse fluido de freio aqui tá pessoal esse líquido de freio né vamos é líquido de freio né eu fui criado chamando o líquido de freio agora que vem os Nutella aí né e começa a falar que é fluido porque tá escrito aqui fluido né aquela história de bolacha e biscoito né num lugar chamando de um jeito outro outro tá mas vamos dizer que é fluido tá escrito ali fluido né antigamente vinha os frascos líquido de freio mas tudo certo chame do jeito que quiser interessante é entender o funcionamento do negócio tá eu já tenho carro aqui andando tá pessoal com esse fluido mais de dois anos tá pessoal tu vem aqui bota a canetinha tá limpinho certinho como manda o figurino tá então né pelo menos pelo menos olhar né que nem essa caminhoneta aqui vocês imagina aquela sujeira ali dentro desse deixa eu destampar aqui dentro desse corpo aqui de abs tá pessoal vocês imagina né a sujeira que não tá aí por dentro tava uma gosma o troço né então então é que a gente tá falando né pessoal tem que ter cuidado antes de acontecer isso aí quando a gente troca um fluido de freio aí às vezes o cara né fica assim pá mas ele tá limpo ainda né dá para ficar mais um pouco mas aquele pouco que fica mais vira nisso aí é que nem líquido de freio né tá no acendendo uma amarelinha ali duas amarelinha tá entrando vermelho dá para andar mais ainda porque não não completou ainda aí fica nesse estado aí ó rapidamente ele apodrece dentro né então paga a pena fazer as as revisões né a manutenção aí preventiva para não deixar virar isso aqui isso aqui não é preventivo né isso aqui é corretivo né pode dar problema no abs aí pode dar tá pessoal pode dar agora a gente vai remover a sujeira dali de dentro e é certo ou errado não mas deixa quieto vai mexer agora vai estragar o bagulho tá aí se deixar assim não pode morrer o o piloto aí da ea ea pessoa a família que tá carregando aí dentro né tem que ter pensando essas coisas aí né pessoal tem que pensar nisso aí né então fazer a coisa certa mesma coisa aditivo bota aditivo ah mas vai estourar o aditivo estraga o motor não o aditivo não estraga o motor o que estraga deixar ficar contaminado sujo e depois você vai fazer limpeza vai fazer acontece problema que nem aqui não tá livre de vazar tá pessoal não tá livre de vazar alguma coisa aqui principalmente principalmente a parte de arrefecimento tava muito ruim nessa caminhoneta vocês viram ali aquela peça da 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 bomba né é complicado mas vamos lá beleza pessoal vou botar líquido de freio ali eu vou botar líquido ali vou fazer a sangria e depois eu vou botar botar a canetinha ali para vocês ver o o que que como ficou a qualidade do serviço agora sim líquido limpinho né os dois e vamos para a caneta aí pessoal aí ó e aí ó e aí a e aqui dentro mesmo líquido né você nem limpa aí perdinho certo pessoal certo né e ficou bem bem limpinho pegar aqui para vocês verem aqui o Vou esconder a lâmpada aqui atrás Olha só aí Tá? A lâmpada aí dá pra ver lá Certinho Olha lá Olha só que beleza Deixa eu refletir, né? Bom, aqui tá limpo Agora vamos pra direção E depois nós vamos ligar a caminhoneta Tá, pessoal? Ontem de tarde eu liguei ela Fria Ela já tinha esfriado, não tava totalmente fria que nem tá agora Liguei e ficou lisinha Sem falha, sem nada Foi só começar a esquentar Começou a falha Tá? Se fosse Válvula ou alguma coisa No cabeçote, a gente Ia fazer Acredito que ia fazer fria e quente, claro Pode esquentar e apertar, né? A válvula cresce e ajusta Mas ela ia ficar Também a válvula ia ficar Em altas rotações Também ia existir a falha Ela não ia Só num período, né? Então eu tô acreditando Tá apontando pra bico Pra bico, tá? O pessoal tá Mas eu quero andar com a caminhoneta ainda Por isso que eu quero fazer essas trocas aqui antes Vou esquentar ela Vou dar uma volta com ela Pra ver o que que vai De repente botando carga no motor Se ajusta, né? Porque tá tudo novo, né? Pode vir um bico com defeito? Pode, né? Porque lá, às vezes No montar e testar esses bicos aí Não tem o calor Né? Aí com o calor pode acontecer o problema Entenderam? Por isso que frio Tá funcionando bem Aí ó pessoal Fria Não tem falha nenhuma Tá? Parelhinha, parelhinha Correia Perfeito Tinha puxado uma das correias Painel todo apagadinho, né pessoal? Sem luz nenhuma ligada Beleza pura Botar um pouquinho mais de arrefecimento Depois eu mostro pra vocês Se ela começar a falhar Eu mostro pra vocês Aí ó pessoal Começando a falha Ela tá fria Ela não Ela não faz a falha É, é isso aí pessoal Ó nosso Cortezinho Bom pessoal Sabe que Ela funcionando aí agora Comecei a abrir os bicos aí Pra ver Se eu consegui identificar o cilindro Parece que é o cilindro 2, tá? Como é que eu fiz isso? Fui abrindo os bicos aqui, né? Buscando os bicos Quando abre o 2 A gente não sente mais Aquela pancadinha da falha Né? Fecha ele e ele volta, né? Aí fica 3 cilindros funcionando Os outros 3 cilindros, né? Que não é o 2, né? Que é o 1, o 3 e o 4 Né? Esses 3 cilindros ali Tu sente a pancadinha Aparecendo Mas diminuiu, pessoal Tá quase Quase passando já Tá? Acho que vai Vai dar certo Tem que dar uma olhadinha Nas correias ainda, tá? Botei o aditivo aqui Já no lugar Certinho Já vou botar o ferro aqui em cima Que eu já vi que tá melhorando, tá? De ontem pra hoje Já bem dizendo Não tem falha É que é tudo novo, tá pessoal? Tudo novo Então, ó Acredito que seja a correia de Correia do Do treinador que cantou, né? É a mais pesada Que tem mais carga Então tá aí, pessoal É Aqui já botei o aditivo, tá pessoal? No Bem certinho na marca É isso aí Tá? Vamos botar Vamos botar o estabilizador aqui A gente vai andar com ela Vamos ver se some Tem que botar carga nesse motor, né? Fazer o troço Troço andar E não andou ainda Ficou E outra coisa? Tem Se tiver duas horas Trabalhado nesse motor aqui É muito ainda, tá pessoal? É muito Beleza? Aí pessoal Mandada com ela Parou a falha, pessoal Parou a falha Vamos ter a temperatura Funcionando Vamos ver se Ajuda, não ajuda, né? Debaixo aqui Temperatura De cima Petróleo Tá aí, pessoal Ela parou de falhar, tá pessoal? Deixando a marcha lenta um pouquinho Aí de vez em quando ela der uns Uns tuk-tuk assim, né? Pra o cara ver Isso pode ser até uma mangueirinha Entrando um ar falso aí, tá pessoal? Em algum lugar Mas andar Tá andando bem Pra motor novo Tá andando Bem demais Tá puxando Mas daí motor novo Que tem que andar Pro motor tá novo, né? Pelo contrário, tá pessoal? Tem que amaciar o motor ainda Ele tá pesadão ainda Tá todo justo ainda Por isso que tem que andar com ela Eu quero dar mais uma andada com ela Pra ver certinho Aí depois eu Depois a gente entrega ela Agora vamos deixar parada aqui Ver se não deu nenhum vazamento De nada, né? Deixa eu ver umas gotinhas ali Mas Acredito que cheguei da direção, tá pessoal? Tinha uma gotinha formada E tá meio úmido de óleo Na parte da direção hidráulica Beleza, pessoal? Então tá aí Tá aqui do Sérgio andando É, eu não tinha visto ela funcionar antes, né pessoal? É uma referência que a gente não tem, né? Mas é isso aí, tá pessoal? Vou andar mais com ela aí Depois a gente finaliza o vídeo Bom pessoal, eu dei mais uma volta aí Com a caminhoneta do Sérgio Depois eu passo a quilometragem pra vocês ali Que eu fiz Não tem mais falha, tá pessoal? Então A gente vai Entregar ela assim, né? Porque Folhizinha Não tem mais aqueles Puk-puk aqui, né? Certinho Sem fumaça, tá pessoal? Ela tá fazendo uma fumacinha aí Na hora que liga ela Isso é normal Até sentar anel, né? Até A gente fazer O assentamento Dos anéis, tá pessoal? Assentamento todo do motor, né? Então ela tá perfeita aqui agora, tá? O que nós vamos fazer aqui Que de repente vocês Não vão ver, né? O Sérgio me pediu Pra colocar isso aqui, ó Tá pessoal? Então a gente vai colocar aqui Ó Já caído fora, né? A gente vai ver se consegue fazer um parafusinho Ó Com Com o engate Que entra aqui dentro, ó Tipo o Jonas fazer lá E aí a gente consegue botar Com o parafuso ali Beleza? Mais ou menos isso aí Outra coisa O Sérgio tinha falado Que Até o Antony e a Rosa Saiu comigo pra dar uma Por no banco traseiro aí Quando ela Pega uma saliência, né pessoal? Pega uma saliência assim, né? Ela bate no fundo E bateu mesmo, tá? Parece ser as molas fechadas Então eu vou olhar isso aqui Igual eu não vou conseguir resolver Que a gente tá Tá encerrando aí Tem mais Mais essa caminhoneta Que chegou aqui Que tava marcada já Então não tem como escapar E tem mais uns negócios aí Que ainda a gente tem que resolver Ainda essa semana ainda E hoje já é quinta-feira Beleza? Aqui tudo certo Então é isso aí pessoal A caminhoneta aqui em si ficou 100% No meu parecer Agora tem que rodar com ela Pra ver, né? Dá uma olhadinha embaixo Aí ó Tudo sequinho embaixo Tá? Gostou de fazer o motor aí Desse vídeo aí Fazendo o motor da Da RF? Curte, compartilhe Deixe seu joinha E se inscreva no canal aí pessoal Que ajuda bastante Principalmente o joinha E se inscrever no canal O canal vai ficando cada vez mais forte Mais coisa eu posso mostrar pra vocês Depois da virada do ano aqui Nós estamos em 2022 Finalzinho aqui Chegando na reta final Depois que a gente Esse vídeo vai entrar Vai entrar só em final de janeiro De 2023 Tá? Comecinho aí de fevereiro Eu já comecei a postar ele aí E... E a gente vai fazer coisa nova aí Vamos ver se a gente consegue Fazer coisa nova aí Pro 2023 aí Fazer umas coisas mais técnicas Beleza pessoal? Um abraço no coração De cada um de vocês Tudo de bom E... Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coisa